Vai estremecer este chão, essa arena vai ferver Essa emoção é a paixão que enlouquece a multidão O bem, os tambores, barujada, faz cantar, filha nação Oh, 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 é azul meu coração Oh, 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 é azul minha paixão Explode a arquibancada alucinada do universo de amor Alô galera, braços no ar, bate na palma da mão Faz o mundo delirar Alô galera, braços no ar, bate na palma da mão Faz o mundo delirar Vai estremecer este chão, essa arena vai ferver Essa emoção é a paixão que enlouquece a multidão O bem, os tambores, barujada, faz cantar, filha nação Oh, 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 é azul meu coração Oh, 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 é azul minha paixão Explode a arquibancada alucinada do universo de amor Alô galera, braços no ar, bate na palma da mão Faz o mundo delirar Faz o mundo delirar Faz o mundo delirar Alô galera, braços no ar, bate na palma da mão Faz o mundo delirar Vai estremecer este chão, essa arena vai ferver Essa emoção é a paixão que enlouquece a multidão Tchau 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 Tchau